Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a fazer um gelado de Coca-Cola, chamado Coke, Float, Popsicol. E para este gelado vão precisar de Coca-Cola, leite, agave, baunilha e uma pitada de sal. E claro, um copinho ou molde de gelado, mas como eu não tenho moldes, vai ter que ser isto aqui. Papel de alumínio e um pauzinho de gelado. Ora, este gelado tem três camadas. A primeira é de Coca-Cola. O que vão fazer é encher um terço de Coca-Cola no copo que tiverem, porque este deve ser diferente do que têm em casa e por aí adiante. Vão está a ver, mais ou menos, não é? Quanto é que é um terço e tal e coisa. Então, eu pus assim, mais ou menos, não sei quanto é que é um terço, ok? O que importa aqui é ter as camadas, são três e têm que caber no copo que vão utilizar. Pronto, eu tenho aqui, não é? E está a borbulhar. Então, na receita diz para mexer até ficar sem bolhas. Eu não sei porquê, mas vou mexer, se calhar endurece mais depressa, não sei. Mas vão mexer até não espumar mais. Depois, vão cobrir o copo com papel de alumínio e fazem um buraco no centro. Fica mais ou menos assim. Eu fiz com o pau de gelado, mas se calhar é melhor fazerem com uma faquinha. E pronto, fica assim. E depois colocam o pauzinho no meio, assim, e levam ao congelador por duas horas. Eu não vou fazer isso porque já tenho um feito e não tenho tempo para fazer isso tudo, mas já tenho um feito por isso, não. Depois, numa taça, misturam o leite, o agave, a baunilha e o sal. Assim que a primeira camada estiver mais ou menos endurecida, não sei se é uma palavra, quando estiver sólida, colocam a segunda camada, que é de leite, da mistura de leite. Eu devia ter feito outro copo para que vocês pudessem ver todo o processo, mas não fiz porque dá muito trabalho. E levam ao congelador por uma hora e meia, mais ou menos. Podem deixar por duas horas, mas eu deixei por uma hora e meia e deu. Depois, para a terceira camada, é apenas Coca-Cola. Outra vez, repetem o mesmo processo da primeira camada. Deitam no copo e levam ao congelador por duas horas. E já está! E já está! Paz. Paz.